Vai ser falado sobre os fatos, sobre o que ocorreu, o que não ocorreu, porque já está tudo esclarecido com relação a isso. Hoje certamente será um dia de debate jurídico, de teses jurídicas, de valoração e dosimetria da pena. Eu acredito que hoje vai ser um dia mais técnico. O que você está esperando de resultado, Miguel? Miguel, o que você está esperando de resultado? Eu espero, como cidadão, que seja a pena máxima. Mas como advogado, eu tenho essa visão jurídica também, e sei que será ponderado algumas considerações, a primariedade, algumas coisas desse tipo, que a gente vai ter que seguir o que determina a lei e a própria jurisprudência. Mas sim, eu busco, como cidadão, infelizmente, como eu já falei, que isso é uma causa minha. Eu sou vítima, não sou advogado, não sou juiz, nem sou parte que faz a assistência da acusação, nem da defesa. Mas eu preciso acreditar e mostrar que vale a pena a gente brigar pelos nossos ideais. A sociedade merece essa resposta. Esse foi um crime muito bárbaro. A extensão dele é enorme, como vocês sabem. E a gente precisa, sim, torcer para que seja a pena máxima dentro da legalidade. Você também achou verdadeiro o... Você também achou verdadeiro o...